Bom, então eu vou te mostrar como é que eu consertei essa lâmpada aqui. Eu vi num vídeo que geralmente esses suportes aqui perdem o circuito. Teve um outro vídeo que diz que se ele estiver escuro você passa uma lixa, mas o meu não tinha nada escuro. Então eu vou te mostrar o que precisa. Eu preciso de um suporte, né, que eu guardo as moedas aqui em uma garrafinha, e de um soldador. Aqui você pega uma chavinha de fenda e vai pôr aqui assim, ó. E tem que tirar com cuidado. Eu quebrei aqui assim, né, fui tirando até ela desenroscar, porque agora ela encaixa aqui dentro. Bom, e o resultado é esse, ó lá, ó. A lâmpada funciona de novo, tá vendo? Diz que funciona por um tempão, vamos ver, né? Assim só pra você entender, ó, você vai pegando o alicate assim com ele na tomada, né, ó, um alicate com plástico aqui, né. E você vai fechando aqui o circuito e vê qual que não tá funcionando. Nesse caso foram esses dois aqui. Eu tirei, soldei um pedacinho de fio aqui, agora eu vou tirar essa fita com cuidado. A lâmpada tá aí. Espero que funcione por mais um tempo, né. Pronto, já tirei a fita, agora vamos ver se dá pra enroscar direitinho. Tá encaixadinha, ó. Agora vamos ver se funciona. Pronto, testando. Maravilha aí, ó. Não sei comprar outra lâmpada. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.